Agora nós vamos a Pacatuba, vamos com a Urineide Camurubi, ela que comanda o Miss Catiroba Interior, fenômeno de audiência na TV. A partir de agora, você vai bolar de rir com o Miss Catiroba, vamos lá! Queimou meus peitos com cigarro, quebrou meus dentes com joelho, engolpimenta nos meus olhos até ficar vermelho. E agora cabe a galera da Pacatuba! Faz mais uma vez, seu Chico, bate um prego em meu imbigo, eu quero apanhar de novo na frente dos povos, eu gosto é dos cachinhos. E eu quero ver, vai! Faz mais uma vez, seu Chico, meu suvaco tá ardido, aplique injeção no meu olho, é você que eu escolho pra ser meu marido. Boa tarde, Enio Carlos! Boa tarde, galera de Pacatuba! Eu achei esses aplausos muito fuleiragem, muito desanimado, me disseram que o povo daqui é animado, mas não tô vendo até agora. Então, vou dar esse boa tarde, eu quero ver a energia de todo mundo, viu? Boa tarde, galera de Pacatuba! Negócio agora melhorou, tô bonita? Muito obrigada, eu vou tirar meus óculos pra vocês verem como eu sou linda de verdade. Olha aí. Crianças saiam de casa, saiam da sala. Melhorou, piorou. Mas deixa eu conversar com as pessoas de Guaiúma, conhecer o povo, de repente eu tô solteira, de repente eu arranjo um paquera e ninguém sabe. Olha, cada gatinho maravilhoso aqui que eu tô vendo. Lindo, lindo, parece uma formiga de roça, olha aqui, menino. Meu Deus, como é seu nome, meu filho? John Lennon. Você mora com quem, meu filho? Hã? 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 O que, menino? Você mora com quem? Com a minha mãe. Você tem namorada aqui? Não. Como é o nome da Catiroba? Idêntico. Idêntico. Olha esse gorro de bem fofinho, ô meu Deus do céu. É moto taquecista? Não. E você trabalha com quem? Gosta de gasolina. É? Gosta de pegar na bomba? É? Pega muito na mangueira? É. Oh! Olha aqui, menino. Olha aqui, olha, deve estar, olha aqui, menina. Olha o cavanhaque. Parece que é as formigas roeiras, olha aí, menina. Que diabo de arrumação, meu nome desse, teu visual aí. É, chamado cavanhaque, cavanhaque. Você já fez curso de modelo? Não, não. Nem faça, viu, meu filho? Esse daqui, olha, lindo, gente, olha, parece um coco babão, né, menina? Oh, marmota. E seu nome, meu filho? Marmota. São namorados ou casados? Ela faz. Ah, tá travado. Tá travado. Vocês são o quê? Travado. E tu tá com a língua presa, né, menino? Tá aí dentro. Tá aí dentro. E essa lourinha tão desconfiada, olha aqui, menina. Meu, vem cá, começa, vem cá, já vem cá. Olha o penteado, ninguém sabe que diabo é, abarrou pra cá, piscicou pro outro lado. Vem cá, já vem aqui. Agora vira pra cá. Olha o rabinho, pra cá, menina, pra cá. Namorado? Sim. Qual o nome do caboclo? Porque tu quer saber. Eu quero, tu quer saber, Tizai? Bora, cunha. Aí, deixa eu conversar do outro lado, lá, 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 conhecer o povo. É, 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 é. Vem cá.